Bom dia planeta, mais um dia começando o vlog do meio da rua porque não deu tempo de gravar em casa mas você piscou e estamos indo pra Bienal de novo, tô aqui no ponto do ônibus, vou pegar o ônibus direto pro Rio de Janeiro de lá vou pegar o metrô e depois eu pegar o Uber, rapadura é doce, mas não moro não, mas vambora Tchau Não, eu achei isso aqui o máximo, ó. A pequena livraria das fanfics. Será que a gente vai encontrar as fanfics nas pés aqui? A pequena livraria das fanfics. 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 Muito barulho, gente. Eu não sei nem se vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Eu vou deixar aqui na legenda. Eu tô em frente ao estande da Alt. E ficaram primárias promoções por aqui. Eu vou olhar agora. Eu tô em frente ao estande. 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 Saindo da Alt, eu fui direto ao estande da Intrínseca. Dessa vez não tava lotado. E eu consegui entrar. Tinha uma instalação do lado de fora lindíssima pra fazer foto. Então já fica a dica. É o logo da Intrínseca com vários livros iluminados assim. E eu fiquei super feliz porque consegui a minha foto. Música Nessa prateleira aí estavam os famosos livros por 10 reais. Então tinham vários tipos de livros. Não só romance. Tinha bastante opção. Mas nenhuma me interessou pra falar a verdade. São duas prateleiras. Essa e a do lado. Música A Bienal tem vários cantinhos maravilhosos pra tirar foto. Esse aí fica do lado de fora do estande da Intrínseca. Fiz a festa aqui no estande da Intrínseca. A festa não, né? Comprei dois. Mas considerando que eu já comprei semana passada, é muito. Depois que eu fui na Intrínseca eu passei no estande da Arqueiro. Porque no sábado estava tão caótico que eu nem consegui ver as coisas direito. Música 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 O estande da Roco sem dúvida era um dos mais bonitos da Bienal. Tinha várias decorações de Harry Potter pra quem gosta dessa saga. E um espaço da Clarice Lispector lindíssimo pra tirar foto. Olha só. Uma pena que estava um pouquinho de correria ali perto e eu não consegui encontrar ninguém pra tirar uma foto minha aí. Tinha também essa árvore aí que eu acho que é alguma coisa temática de algum livro que eu não sei. Provavelmente é Harry Potter. Se você sabe me diz aí. É que ficava e os livros na verdade ficavam em torno dela. E eu achei essa decoração a coisa mais maneira do estande deles. Olhei de outro ângulo pra vocês verem melhor a arvorezinha. Achei bem legal. Tinha também alguns livros na bancada, nas bancadas na verdade, por preços promocionais de 10, 20, 25. Eu não conheço muito bem esses livros porque eu não estou muito acostumada a comprar na Roco. Confesso. Mas pra quem curte, os preços estavam legais aí. Esses livros aqui, a história é o oposto. Esse aqui eu tava até querendo comprar. Porque tá bem famosinho, né? Quebrando o gelo. Mas gente, 55 reais. Tinha outros livros, lançamentos, sabe? Com preços bem mais atrativos. E esse aí é a mesma coisa. É tipo de plantação. Arrança. Tá bom. Arrança. Mas gente. Câta. Amém. 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 Galera, eu já percebi que aqui é o lugar para comprar remuncieiro. Olha só. Esse aqui da Mari Balog, que eu nunca li também, mas ela é bem falada, né? Ela é conhecida, aliás. Na Amazon está R$40,00, ele está R$20,00. Aí também tem um livro da Costa e Milan, e livros da Julia Quinn, que eu falei para vocês nos outros vídeos. Então, para quem gosta de... No outro vídeo, aliás, para quem gosta de romances de época, aqui é o lugar. Também achei romances da Lisa Kleipas por aqui. Aí. Mais um. Aqui é o lugar da galera de romances de época, tenho certeza. aqui. Essa editora eu achei legal para quem curte clássicos. hoje. Aí eu fui procurar alguma coisinha Pra tapear o estômago Tenha em mente que é tudo caríssimo Pra comer na Bienal Peguei uma pipoquinha E sentei aqui na grama Agora pra comer uma pipoquinha E eu tô muito feliz, gente Que eu comprei Ai, não posso falar de boca cheia Dois livros da Colin Hoover por 20 reais, tá? Maravilhoso Bienal, te amo Tchau Nesse estande aí da Cabana Vermelha Eles estavam dividindo o espaço com a The Books Então ambos publicam muitas histórias nacionais Na Cabana Vermelha Eu vi muito mais os romances dark Sabe? Máfia, temas mais sombrios Então se você gosta dessa pegada Provavelmente é na Cabana Vermelha Que você mais vai achar coisas que te interesse Pelo menos até onde eu vi E lá na The Books Você encontra os livros Um pouquinho mais leves Mas muitos nacionais também Aqueles romances com plot de gravidez, sabe? O bebê do CEO Coisas do tipo Lá tinha muita opção Nessa linha E também de autoras nacionais bombadas Aí da Amazon Gente, eu li essa fanfic aqui Eu li essa fanfic aqui no Whatpad Quando eu era adolescente E ela acabou comigo De 30 formas diferentes Eu fiquei chocada de ela aqui Mais livros de autoras nacionais Cara, tanta coisa pra ver Tanta coisa pra fazer Que eu ficaria aqui uma semana inteira Andando Tanta coisa pra ver Tanta coisa pra ver Tanta coisa pra ver Esse estande da Valentina Foi um dos mais bonitos que eu vi Em termos de cenário de cenário instagramável Aí as pessoas sentavam aí Pra tirar foto Então se você estiver passando pelo pavilhão verde E o estande da Valentina É um amor pra você fazer uns cliques E acabou-se o que era doce Tô indo embora, gente Não vou no pavilhão laranja Porque da última vez que eu fui Não tinha nada que me interessasse A maioria eram coisas infantis Pelo menos até o momento que eu fui Até a altura que eu fui E já tá ficando bem tarde Gente, eu preciso mesmo ir pra casa Porque é chão, hein A Bienal, gente É no fiofó da Barra da Tijuca Mas fui feliz Nossa, aproveitei muito Fiz várias comprinhas Dependendo da época Que você estiver assistindo esse vídeo Provavelmente o vídeo Das próximas comprinhas Vai estar na sequência, né Se você estiver assistindo Agora, dias depois, né De eu ter editado Não Mas em breve Eu vou gravar Essas novas comprinhas Pra vocês Que foram ótimas Acho que até melhores Do que do primeiro dia Eu pude vir com mais calma Se vocês tiverem oportunidade Gente, venham Dia de semana Porque é outra parada Então Então é isso Agora vamos enfrentar Essa missão pra casa E muito obrigada Pra você que assistiu Até aqui Beijo